Gente, compramos esse copo da felicidade aqui, ó, lá na confeitaria Vó Eridan. É bem baratinho as coisas lá. Esse copo a gente pagou R$10,00 nele, mas as outras coisas tem até pastel lá de R$1,75, eu acho que é. Esse aqui é de ninho com Nutella e brownie. Vamos experimentar pra ver se é bom. Foi a Júlia que escolheu, gente. A Júlia vai experimentar, gente. Gente, eu provei aqui, ó. Ele é gostoso. A Jaca falou que não é leite ninho e Nutella mesmo. Mas, né, não vou brigar por causa disso. Mas tá bem gostoso. Vamos experimentar, amor. O João vai experimentar aqui, a gente, tá pegando. Gostou? Por quê? Muito doce. Cara, é a pessoa muito chata, mano. Chato pra tudo, gente. Gente, ele não gostou porque ele disse que é muito doce. Mas eu amei. Amei.